O órgão julgado, 5ª Câmara do Direito Público, Fórum de Jaú, 4ª Vara Civil, data do julgamento 25 de novembro de 2017, data do registro dia 25 de novembro de 2017. Conselheiro do Telar, gratificação natalina e abono salarial, vantagens atribuídas em lei municipal específica, direito reconhecido. Se a lei municipal específica a que adude o artigo 134 da lei de número 8.069, barra 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuir ao Conselheiro do Telar todas as vantagens remuneratórias do servidor público, assistire o direito à percepção da gratificação natalina prevista no Estatuto Local e de abono salarial concedido ao funcionalismo em geral por lei própria. Nessa senda, tendo sido cumprida todas as exigências previstas no artigo 80 do Regimento Interno, nada impede o conhecimento do projeto de zimbaila. Conclusão Assunto 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 Altera legislação sobre política e o atendimento dos direitos dos direitos da criança e do adolescente. Certidão Certifico para os devidos fins que em conformidade com o artigo 144 do Regimento Interno dessa Casa, o projeto de lei de número 03 dispensa as exigências regimentais. Secretaria 28 de janeiro de 2022 José Luiz Leucádio Alves, diretor administrativo Processo de número 003 de 2022 Projeto de lei de número 03 de 25 de janeiro de 2022 Despacho Onubistante ao teor do paracê jurídico Entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno Admito a proposição que altera a legislação sobre política Ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente Da outras providências Em cumprimento ao disposto no artigo 39 para o primeiro do artigo 91 Do Regimento Interno Distribua esse processo à Comissão de Justiça e Redação Para análise do objeto de sua competência De ciência Sala da Presidência Oscar Rodrigues de Freitas 28 de janeiro do ano de 2022 Tiago Ribeiro de Souza, presidente Na Câmara Municipal de Flórida Paulista Processo de número 003 barra 2022 Assunto Altera a legislação sobre política e atendimento dos direitos da criança e do adolescente Comissão de Justiça e Redação Para ser de número 004 barra 2022 Relatório O Prefeito Municipal de Flórida Paulista Em data de 25 de janeiro do ano de 2022 Através de ofício de número 021 Enviou para o exame dessa casa O projeto de lei de número 003 barra 22 Que altera a legislação sobre política e atendimento dos direitos da criança e do adolescente E da outras providências Solicitou também convocação de sessão legislativa extraordinária Para o período de 25 a 31 de janeiro do corrente Referido o projeto foi lido e considerado objeto de liberação e reunião extraordinária Ocorrido no dia 27 de janeiro de 2022 Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto Faz a inexistência de irregularidades Podendo assim as comissões e os vereadores individualmente apreciaram seu mérito É o relatório Voto do relator Esse relator é a favor da aprovação total do projeto de análise Quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental Está formalmente em ordem João Batista Freschi, relator Decisão da comissão O voto do relator foi lido e discutido Tendo os vereadores Hermano Mota da Silva e José Ricardo David Oliveira Acompanhando favoravelmente o voto do relator Hermano Mota da Silva ou José Ricardo David Oliveira Conclusão Aprovado o voto do relator Adoto como parecer da comissão Faça o disposto no artigo No parágrafo 1º do artigo 39 do regimento interno Encaminho esse processo para exame da comissão de política urbana Meio ambiente e administração pública Sala das comissões 28 de janeiro 2022 José Ricardo David Oliveira Presidente Processo de número 003 barra 2022 Assunto altera legislação sobre política Ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente Comissão de política urbana, meio ambiente e administração pública Para ser de número 005 barra 2022 Relatório O prefeito municipal de Flórida Paulista Em data de 25 de janeiro 2022 Através do ofício de número 021 Enviou para o exame dessa casa O projeto de lei de número 003 barra 2022 Barra 2022 Desculpa Que altera legislação sobre política Ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente E da outras providências Solicitou também convocação de sessão legislativa Extraordinária para o período de 25 a 31 de janeiro do corrente Referido o projeto foi lido e considerado objeto de liberação Em reunião extraordinária ocorrida no dia 27 de janeiro 2022 Opinou a assessora jurídica pelo conhecimento do projeto Faz a inexistência de irregularidades Podendo assim as comissões e vereadores individualmente apreciarem o seu mérito É o relatório Voto do relator Esse relator é a favor da aprovação total do projeto de análise Quanto aos aspectos administrativos Nada temos a opor José Ricardo David Oliveira Relator Decisão da comissão O voto do relator foi lido e discutido Tendo os vereadores Roselino Alves de Souza E Ailton Filete Gouveia Acompanhando favoravelmente o voto do relator Roselino Alves de Souza Ailton Filete Gouveia Conclusão Aprovado o voto do relator Adoto como parecer da comissão Faço disposto no parágrafo 1º Do artigo 39 do regimento interno Encaminho esse processo para o exame da comissão de finanças Orçamento e de economia Sala das comissões 28 de janeiro 2022 Ailton Filete Gouveia Presidente Processo de número 003 Barra 2022 Assunto Altera legislação sobre política O atendimento dos direitos da criança E do adolescente Comissão de finanças Orçamento e de economia Para ser de número 006 Barra 2022 Relatório O prefeito municipal de Florida Paulista Em data de 25 de janeiro do ano de 2022 Através de ofício de número 21 Enviou para o exame dessa casa O projeto de lei de número 003 Barra 2022 Que altera a legislação sobre política O atendimento dos direitos da criança E do adolescente E da outras providências Solicitou também Convocação de sessão Legislativa Extraordinária Para o período de 25 a 31 de janeiro Do corrente Referido o projeto Foi lido e considerado Objeto de liberação Em reunião Extraordinária Ocorrido no dia 27 De janeiro de 2022 Opinou a assessoria jurídica Pelo conhecimento do projeto Faça inexistência De irregularidades Podendo assim As comissões E os vereadores Individualmente Apreciaram seu mérito É o relatório Voto do relator Esse relator É a favor A aprovação total Do projeto Quanto aos aspectos Financeiros e orçamentários Nada temos a opor Roselino Alves de Souza Relator Decisão da comissão O voto do relator Foi lido e discutido Tendo os vereadores José Donizé de Guerlândi E Rafael Gonçalves dos Santos Acompanhando favoravelmente O voto do relator José Donizé de Guerlândi E Rafael Gonçalves dos Santos Conclusão Em cumprimento Aos termos regimentais Aprovado o voto do relator Adoto como parecer da comissão Sala das comissões 28 de janeiro 2022 Rafael Gonçalves dos Santos Presidente Coloco referido o projeto Em discussão Essa é uma conquista de De muito tempo Que os conselheiros Eles vêm batendo na tecla E é outro também Que a gente tem que dar parabéns Ao prefeito Freud também Pela questão de De entender o trabalho Do conselheiro E até a parte financeira Deles também Que eles recebiam Só apenas um salário Um salário baixo Se eu não me engano Darão um Mil e duzentos reais E eles não tinham Também o ticket Então agora o conselheiro Que é um serviço Nobre Um serviço bacana Que cuida dos nossos Jovens Protege as nossas Nossas crianças Da nossa cidade E é um trabalho Que a gente percebe Que eles sempre estão Em plantões Sempre estão atendendo No período da noite Então nada mais Do que justo Então é uma luta Vencida deles De muito tempo Parabéns para a administração Também nesse sentido Senhor presidente Também quero Deixar minhas palavras aqui Esse é um pedido Já antigo Eu sei que já tem Conselheiros que já Até passaram lá A vereadora Priscila Estava na legislatura De 2013 a 2016 Juntamente comigo E demais vereadores Da época Já tínhamos indicação Desde aquela época Pedindo ao prefeito Que fosse concedido TIC de alimentação Também Ali aos conselheiros Tutelares E já passaram Quatro anos Dessa administração Iniciando mais um ano O ano passado Fizemos novamente Indicação Se eu não me engano Pedindo Esse TIC Então venho aqui Agradecer a administração Por Mesmo que já faz Muito tempo Mas Chegou o dia Deles também Receberam Essa gratificação E assim Eu agradeço Essa oportunidade Senhor presidente Ninguém mais se manifestando Fica também Um agradecimento Sobre essa mudança Na política de atendimento Do direito Das crianças E do adolescente Do município Uma indicação Que vem sendo Feita pelos vereadores Ao longo dos Dos anos Vamos deixar aqui Bem claro Que a legislação Passada Também Já vinha pedindo A atual Solicitou muito E o prefeito Com diálogo Aberto E com diálogo Também com os conselheiros Tutelar Fez essa Mudança na lei E vai beneficiar Aquela categoria Coloco o referido Projeto em votação Os vereadores favoráveis Permaneçam como estão O mesmo Foi considerado Aprovado A qual será encaminhado Ao prefeito Para a devida sanção Senhores vereadores Vereadora Um agradecimento Total a vocês Por ter feito Isso acontecer Foram duas Sessões extraordinárias Durante essa semana A população floridense Nada aqui Foi para esconder Algo de alguém Essas sessões Foi simplesmente Para dar celeridade Para o servidor Público municipal Receber o reajuste No mês de fevereiro Então Senhores vereadores Nenhuma que Tinha alguns Até com Viagem agendada Desmarcou a viagem Para estar participando aqui Então fica o meu Agradecimento É Sim Sim Porque muitas vezes A população acha Que a gente faz Uma extraordinária Num final de semana É para fazer algo Obscuro E pelo contrário Simplesmente foi Para valorizar O servidor público Municipal E E fica aqui Um esclarecimento Que me questionaram Muito Se o vereador Recebe pela Extraordinária Que participa Não recebe Eles já tem O subsídio deles Eles vieram aqui Por livre e espontânea Vontade Para fazer o trabalho De leis Lá para o município Muito questionado Falando Ah você está fazendo Várias extraordinárias No final do ano No começo de ano Simplesmente para aumentar O salário de vocês Então Está na hora de você Se esclarecer melhor Procurar saber um pouco melhor Essa bancada Veio aqui Simplesmente para atender O interesse público Do município Do povo floridense Nada mais havendo atletar Na presente reunião Só nos resta Agradecemos a Deus E dar a mesma Por encerrada Um bom dia a todos E que Deus abençoe O povo floridense 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 Obrigado.